Um ídolo tenso, mas não era pra mais uma decisão não, era por um outro motivo. Percorrer os corredores de um hospital para uma visita bem especial. Conhecer o pequeno Jorge, de 12 anos, que tem leucemia. Sabemos que a pessoa é por nós, agora nós é que torcemos por você. Abraço do amigo Marcelo Moreno. Por um instante até parecia que o pequeno guerreiro tinha esquecido do ídolo. Mas foi só dar uma brecha... O atacante Celeste, que foi cobrado e prometeu atender o pedido, fez questão de saber tudo. E ouviu um desabafo da mãe de Jorge. Eu vi meu filho morrendo semana passada. E hoje eu não acredito que ele está aqui. Ele não tinha sangue, não tinha plaqueta. Ia de hospital em hospital e fui rejeitada. Entendeu? Não tinha. Falava comigo, não tem, não tem. Acabou. E aí eu joguei no Face e foi caindo. E o povo foi compartilhando. E ele precisa de fazer o transplante. Ele é o terceiro caso no Brasil com essa doença. E essa doença dele é muito grave. Depois de muita conversa com Jorge, Moreno aproveitou a oportunidade para mostrar que sabe fazer também o gol da solidariedade. A gente sabe que tem pessoas boas que sempre estão apoiando essas causas aqui. E ele está precisando bastante. Se você puder, puder vir doar sangue e poder ajudar da melhor maneira possível para uma recuperação boa dele e de outras crianças também aqui, vai ser maravilhoso. Olha, para doar, a pessoa apenas, primeiro a medula óssea, ligar no 155 do Hemominas, fazer o seu cadastro. A partir do seu cadastro, vai tirar apenas 5 ml de sangue para verificar a compatibilidade. E também a doação de sangue, que é muito importante. Gente, doação é multiplicação de vida. Então, participe dessa e de várias outras campanhas que a gente tem em Minas Gerais. Já não é, Bacá? É verdade. A gente que é pai sabe a dor de uma mãe dessa. E quem puder ajudar, que ajude. A gente sempre está lá no Hemominas e sempre vê os bancos de sangue mais vazios. Então, vocês que estão nos assistindo aí, doem sangue, gente. Então, vocês que estão nos assistindo.